Vamos falar de diferentes músicas, com uma sonoridade tipicamente tradicional da nossa terra. O drama que traz exatamente isso, com uma pintura distinta. Diferentes parceiros estão a concretizar este espetáculo, que é já na próxima semana. Em Elemento da Produção temos aqui Filipe Ferraz, obrigado pela vinda, e diretor artístico já com o seu instrumento, não é? Sua equilíbrio. Obrigada André Santos por cá vires também. Portanto, Filipe, começamos contigo enquanto produtor juntamente com a Amém. Exatamente, com a Amém. E então, o que é que nos... portanto, estamos a falar de um evento onde trazemos diferentes cantores, não é? Com linguagens específicas, desafiados a cantar a nossa música madarense. Sim, e é um evento que representa o lançamento do disco, que foi gravado ao longo do ano, do último ano e pouco. Que parte do trabalho do camarada Rui Camacho e das recolhas que ele começou a fazer nos anos 70, e a ideia foi pegar nestas músicas que eu acho que já não são tradicionais, já são contemporâneas, porque as pessoas estão a usá-las, estão a tocá-las, e... foi boa, é? Foi, foi, foi. Não são coisas de agora, obviamente. Houve muito trabalho de recolha. É pá, e meter o André com a visão dele e com o universo dele a fazer um disco. Claro, porque tu também já és um fã assumidíssimo dos cordafones madeirenses. É verdade. Não é a linguagem onde tu gostes muito de viajar, o tradicional, mas é algo que tu compreendes e respeitas, o que já é um passo importante, não é? Sim, eu, na verdade, gosto muito de viajar nesta linguagem, ou seja, não é a linguagem que eu estou mais à vontade, porque durante anos o meu campo maior de estudo foi o jazz, e só mais recentemente é que me debrucei mais sobre os cordafones e depois sobre a música tradicional madeirense. Mais precisamente foi quando fiz o meu mestrado em Amsterdão, que fiz uma tese de mestrado sobre os cordafones. E isso foi um pequeno embrião que depois resultou nesta parceria, porque o Filipe teve esta ideia, de fazer o projeto de motorama, e à conversa com o Rui Camacho, salvo erro, surgiu o meu nome, porque andava aqui a mexer com os cordafones e com a música tradicional, e convidaram-me para a diretora artística, algo que eu aceitei com muita felicidade. Ou com medo de pensar, espera, e agora, qual o próximo passo? Não, isso foi perfeito exatamente por causa disso, que isso era o que eu estava a pensar antes de receber este convite. Fiz a minha tese de mestrado, fiz alguns temas para tocar a solo nestes instrumentos, e agora qual é o próximo passo? E a resposta veio do Filipe, olha, o próximo passo é este. Está aqui um convite, um disco. E não pressure, mas também tens o CD, pronto, tens que fazer registros de gráfico, não é? Não, o Filipe foi espetacular. A verdade é que os músicos, os artistas, no geral, precisam de objetivos para ter, tem que ter sempre um objetivo no horizonte, para nos mantermos motivados, e este foi servido também para isso, durante o último ano. E a data também já estava definida, portanto, tinhas um tempo limite a cumprir? Tínhamos mais ou menos um tempo limite, sim. Não havia uma data exata, mas sabíamos que tínhamos um tempo para cumprir. E, Filipe, há quanto tempo é que lançaste este desafio? Isto foi 2017, agosto, por aí. Ah, foi, foi. Portanto, quase um ano. É isso. Há algum tempo, não é? É isso, é isso. Um ano e pouco, um ano e pouco. E também, quiseste de alguma forma, não gosto de usar a palavra interferir, mas colaborar nas escolhas do André, ou carta branca, completamente? Não, carta branca, completamente. Não tiveste aquela curiosidade, deixa-me lá ver o que ele vai fazer a seguir, não é? Sim, e às vezes até me apetecia dar umas opiniões, mas contra o bem. Então, que tipo de opiniões, tipo, agora vai buscar este ou aquele, não? Não, estou a brincar, estou a brincar. Não, isso era a responsabilidade dele. Sim, havia a carta branca e, claro, que eu gosto sempre de ouvir opiniões de quem está de fora, porque às vezes estamos muito embranhados no projeto e precisamos de ouvidos que ouçam a coisa de fora. E conversámos bastante sobre isso, não é tanto que o Rica Macho também, com a Mariana, ouvir as recolhas, ver que sentimos aquilo. Quando pensamos na música tradicional madeirense, ela, por si, é quase um verdadeiro cancioneiro, aquilo. É verdade, ela é. Tem um mundo por onde se pegar. É verdade, eu fui descobrindo... Foste a morisca, foste a buscar? Fui muita coisa, fui muita coisa. Fui até a uma conversa do Rui com um senhor que apanhava canas de açúcar e depois tinha umas cantigas, então há um discurso e depois ele mostra as canções que cantavam. Nós aproveitamos também isso para fazer um arranjo também com o discurso do senhor. Mas eu confesso que no início estava um bocado inseguro a pensar, ok, vou pegar nestas recolhas, o que é que eu vou fazer? Será que o que eu estou a fazer faz sentido? Será que não? No início estava um bocado inseguro. Até que às tantas percebi, pá, se me convidaram é porque confiam em mim. Portanto, eu vou fazer o que me dei na gana e vou acreditar que eles também vão gostar e foi por isso que me chamaram. Mas e dentro do estilo tradicional, o que é que foste de pescar? Fui buscar morisca, fui buscar o Baile da Meia Volta, que é do Porto Santo, fui buscar uma canção do Pelo do Mar, fui buscar uma canção que eu gosto muito, que é a Guerra de Dom João, que foi uma recolha salvo e refeita no Porto Santo, há muitos anos atrás. Muita coisa bastante diferente. Então a primeira coisa foi selecionar as músicas ou quem iria colaborar com o Pelo? Eu recebi cerca de 60 a 70 recolhas e a minha pré-seleção foi ouvir, assim, descomprometidamente, e aquelas que me saltavam, assim, que me despertavam a algum interesse imediato, ficavam logo, assim de parte. Selecionei umas, sei lá, cerca de 20. E depois a segunda fase era ouvir essas 15, 20 que eu escolhi, e pensar como é que poderia fazer um arranjo ou qualquer coisa. E muitas delas automaticamente me sugeriam alguém a cantar ou alguém a tocar. Porque não são só cantores os convidados, há saxofonistas, há um trio base de contrabaixo que é o António Quintino e o baterista que é o Joel Silva. E então começava a imaginar o que pode acontecer aqui. Ah, aqui eu acho que imagino um ensemble de cordofones neste arranjo. Aqui consegui imaginar o Salvador Sopral a cantar. Será que ele aceitaria o desafio? Assim, coisas que diretamente me vieram ao imaginário. Olha, ele aqui ainda estava a pensar se acertava ou não. Exato, isto já é no estúdio, isto é a ouvir os takes. Não, mas foi muito fácil, o Salvador chegou lá e foi... E tu aqui lhes disseste o que era para ele cantar? E para a Maria João também? Sim, basicamente eu pensei, havia uma das canções, que é o Noite Serena, que eu imaginei que seria espetacular o que o Salvador cantasse, porque eu imaginei a mesma voz dele ali. E o Joel Silva toca muito com o Salvador, num projeto que é o Alexander Search, de música, de poemas do Fernando Pessoa em inglês. E eles tinham um ensaio, num desses dias, e disse Pá, Joel, vê lá o que achas, não achas que o Salvador ficava a matar aqui nesta música? Ele disse, acho que sim, vou mostrar, tenho um ensaio hoje à tarde, vou mostrar, ele mostrou a música, e eu recebo uma... Eu não tinha falado ainda com o Salvador, recebo uma mensagem dele a dizer, quando é que gravamos? Mas agora há uma história muito engraçada, que é a ligação dele ao Conte-lá-se. Pois, e depois, ele aceitou isso, e depois, às tantas, há conversas, mensagens, assim, que ele me mandava mensagens de voz, dizia, pá, isto também é muito curioso, porque eu vivi nos Estados Unidos, durante um período da minha vida, fiz um intercâmbio lá, e por acaso fiquei na casa de uns imigrantes portugueses, que eram, precisamente, do Pelo do Mar. Olha que bonito. E ele disse, isso também foi uma das razões, porque eu quis logo aceitar e tal. Um belo tributo. Foi bonito, foi bonito. A casa que o recebeu, é uma homenagem giríssima. Foi uma coincidência bonita. Ou não. Há quem diga que não há coincidências. Pronto. Acontece por uma razão. André, olha, eu vou deixar, preparar-se para ir para a tua sal, pode ser. Enquanto eu vou falando aqui com o Filipe, dos restantes pormenores. Porque, portanto, em relação ao registro discográfico, conta-nos tudo. Onde é que vamos encontrá-lo? Será mesmo neste dia de apresentação, o único sítio de venda, de aquisição? O lançamento vai ser lá, vai estar à venda no início e no fim do concerto. E depois ainda vamos trabalhar a distribuição, mas vai estar à venda em vários sítios. Sim, sim, sim. Portanto, isto foi possível graças às parcerias, não é? É necessário isso? Às parcerias, à Câmara Municipal do Funchal também. E todas estas parcerias, tivemos uma grande... Trabalhou connosco também o Bernardo Barata, que fez toda a gravação, mistura e masterização, que é dos Diabo na Cruz, que entrou neste projeto de Pés e Cabeça e correu tudo a favor. E agora que tens o trabalho por tu, já podes dizer que já viste o trabalho final, não é? Sim. Concretizou-se o que tinhas idealizado ainda? Eu acho que foi muito melhor do que eu imaginava. Por exemplo, eu acho que há uma coisa fantástica que o André conseguiu, que foi pegar nas recolhas originais e pôr as pessoas a cantar com essas recolhas. Por exemplo, ouvir a pensação de um menino cantada por uma senhora de 80 anos e depois a Maria João começar a cantar a mesma canção, é assim uma coisa emocionante. E acho que está um disco com... Portanto, temos essa fusão. Tal e qual, tal e qual, sim. E isso também será assistido em logo quem assistir ao espetáculo no teatro? Sim, porque vai estar cá o Salvador Sobral, a Maria João, o Ricardo Ribeiro, que está no disco, mas não conseguiu... estar cá e todos os outros convidados. E temos a Mariana também. E a Mariana também. Mariana que já está ali preparadíssima para interpretar um tema que vem de Santana. Exatamente. E este também estará disponível, portanto, no dia 19 de julho, às 21h, no Teatro Municipal de Altas Ardias. Já sabe, pode já comprar o seu ingresso. Vale a pena. Parabéns, Filipe, por este registro. Certamente também a Associação Charamada está orgulhosa, porque é mais uma vitória, mais uma forma de manter viva a nossa tradição e mostrar como é possível inovar e mostrar sangue fresco a dar diferentes pinturas. E é isso que vamos ver mais uma vez aqui com a Mariana Camacho e André Santos, que nos trazem a Mourisca de Santana. A Mourisca de Santana Não tem nada que aprender É só pôr o pé no ar Ou é outro o chão a bater Senhora Santana Tem outro marido Que este que eu tenho Não dorme comigo Senhora Santana Minha mulher mente Eu durmo com ela E ela não sente A Mourisca de Santana É tão linda como o sol Era filha de padeiro Ou é Cantava como um rocha e não Senhora Santana Tem outro marido Que este que eu tenho Não dorme comigo Senhora Santana Minha mulher mente Eu durmo com ela E ela não sente Um dia estava cantando Cantando por distração E estou Passa o marinheiro Ai Oh, bola do coração Senhora Santana Tem outro marido Que este que eu tenho Não dorme comigo Senhora Santana Minha mulher mente Eu durmo com ela E ela não sente A Mourisca de Santana A Mourisca de Santana A Mourisca de Santana Amor é o marinheiro É que ele vou para o outro mar Senhora Santana Dá-me outro marido Que este que eu tenho Não dorme comigo Senhora Santana Minha mulher mente Eu durmo com ela E ela não sente Muito boa E já sabe-se Sobe o pouco Se quer assistir ao resto Já sabe É já no dia 19 deste mês No Teatro Municipal Baltasar Dias A apresentação deste mutrama E também todos os seus convidados Especiais A dar uma linguagem diferente Ao que é a nossa música tradicional maderense